Meu primeiro filho tem o diagnóstico de transtorno do espectro autista, que nutrientes não podem faltar na segunda gestação. Nutrientes para o neurodesenvolvimento. Quais, Bruna? Vitamina D, vitamina A na forma de retinol, não na forma de carotenoides, porque só quem conhece realmente fisiologia sabe que carotenoides não é vitamina A. Aliás, tá longe de ser vitamina A, mas enfim, volta pra complexo B. A gente vai aprender sobre metilação, tem que entender muito sobre metilação nos quadros que a gente tem alterações de neurodesenvolvimento na primeira gestação. Nós temos que entender a respeito da colina. É importante falar sobre DHA demais no neurodesenvolvimento. E eu vou dizer pra vocês, deficiência de ferro. É muito importante olhar para o ferro durante a gestação, principalmente no terceiro trimestre. Então não é brincadeira o que a gente vê na prática clínica em relação à deficiência desse nutriente. Aliás, DHA, ferro é o que a gente mais vê provavelmente hoje em relação à deficiência de nutrientes relacionados ao neurodesenvolvimento. Porque de certa forma, alguém ainda come alguma folha de alface em algum momento da vida. Não que isso seja suficiente, mas enfim, é a fonte de folato.